Ainda antes de serem conhecidos os resultados oficiais, milhares de pessoas saíram à rua na capital da Tunísia para celebrar a vitória de Qaish Saeed nas eleições presidenciais, depois de duas sondagens à boca das urnas lhe conferirem uma vantagem esmagadora com mais de 70% dos votos. Na primeira reação pós-scrutínio, o antigo professor de Direito de Convicções Conservadoras afirmou que as relações internas serão baseadas na confiança e responsabilidade. Saeed frisou que é preciso aumentar a confiança entre os líderes e aqueles que eles governam e acrescentou que vai trabalhar no quadro da Constituição, com respeito total pelos seus princípios. Saeed tinha como rival o empresário dos média Nabil Karoui, que fez campanha desde a prisão depois de ser detido sob acusações de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. O magnata que nega as acusações foi libertado poucos dias antes do escrutínio. Apesar de Saeed ter apresentado uma posição ferozmente independente, recusando associar-se a qualquer partido, contou com o apoio de várias formações, nomeadamente os islamistas do Reynada, que venceram as legislativas no passado dia 6. ae. 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 ae.